Então, novamente, bom dia, tarde, noite, alunos, galera, mais uma aula aqui no 2º D, Irmã Charlita de Projeto de Vida, agora começando ela de verdade, já enrolei um monte aqui porque eu me perdi horrores no começo da aula, e primeiramente, antes de passar o pdf para vocês darem uma olhada, estava nessa página aqui então, 190, bela página, bonitona, desse livrão bacanudo aqui, para o primeiro semestre, para a gente trazer o desenvolvimento do futuro de vocês através de teorias. Porque na prática nunca se sabe o que vai acontecer com ninguém. Você pode fazer o melhor projeto do mundo e de repente ser atropelado, não acontece. Mas enfim, deixa eu pegar aqui e compartilhar a tela com vocês. Aí eu fico sem a minha imagem, tá? Fica só a tela do arquivo mesmo aqui, eu acho que não tem problema, mas acho que vocês não ligam também. Deve apenas ser um podcast enquanto vocês utilizam junto comigo esse pdf aqui. Esse arquivo legal aqui, bacana, que também serve como aula, né? Na aula passada a gente trabalhou com essas três, quatro questões, né? Quatro questões na verdade. Quem aí conseguiu ouvir a aula, né? Se alguém ouviu e tal, faz o seguinte, então, tenta responder essas questões como eu tinha comentado na aula anterior, né? Você imagina se nessa situação aqui, nessa situação de negrito aqui, essa frase 1.1 em diante, tá? Assim, ó. Sendo assim, só retomando um pouco, né? Imagine que você precise fazer um mergulho para buscar informações submersas no oceano. Eu me imagino a saída que você vai caçar algum recurso abaixo do oceano. Informações representam uma situação algo marcante na sua vida. Por onde você começaria, né? Com esse mergulho aí nessa busca por memórias, né? Espire fundo e siga a cada passo. Aí temos aqui os momentos. Momento A. Comece descrevendo os dados gerais, trazendo informações como se fizesse um mergulho de reconhecimento do local. Ou seja, faz um panorama da sua situação de memória, de informações, os registros que você tem aí nos seus relatos de memória. A escrita pode iniciar pela identificação da data, ambiente, pessoas, presentes e como você se encontra no dia. Ou seja, você pode, de fato, fazer esses registros no presente também, além de retomar coisas do passado como memórias e insights. Mas você pode escrever e registrar esses momentos como momentos de registro de diário de bordo, pode ser assim, mas de registro de, pode dizer, como é que é a palavra? De compilação de progresso de objetivos. Então não é apenas um diário, mas é também uma espécie de formulário de progresso. Então tem uma utilização um pouco mais versátil nesse sentido. Então você escreve ali a data, ambiente, pessoas presentes, como você se encontrava no dia, que você estiver registrando, ou nos dias que você estiver lendo, que registrou em outros momentos, ou nas memórias anteriores. Você pode pegar as datas, os ambientes, as pessoas, para você relembrar como é que era o seu passado e os seus objetivos antigos. É muito importante dizer suas emoções e o que sentia. Nesse momento aí, no caso do passado, no caso presente também, né, no momento de você registrar, você registra e diz o seguinte, Eu estava de mau humor por N motivos, por X motivos. Ah, sei lá, descobri por acaso que algum amigo meu me traiu e me passou a perna em relação a alguma coisa. Sei lá, algum conflito besta aí de amizade. Como, por exemplo, ele ter vendido uma coisa que era nossa, que a gente comprou coletivamente e ficou com dinheiro só para ele. Bolsou dinheiro, pode ser, acontece essas coisas às vezes. Você compra uma bola de futebol para a galera, aí o cara, sei lá, tem um belo dia ali que está com opção de grana, ele fala, vou vender essa bola de futebol, que ele vende a bola, que, sei lá, custa uns 30 conto, e vocês pagaram 15,15 e ele embolsa os 30 conto. Então você fica meio puto com o cara. Mas acontece o tempo inteiro, assim, quem tem amigo sabe como é que é, amigo, às vezes passa a perna em você na cara de pau. Continua sendo amigo, mas continua sendo um tranqueira, lazareto. É, é o que você faz. Aí, além disso, você vai descrever a situação ou o fator que despertou o seu interesse em escrever sobre ele. Aí você está rancoroso nesse momento aqui, nesse exemplo, com o seu amigo que te passou a perna. Então você tem um motivo de amargura e de respaldo ali, de registro, para você não cair nesse tipo de amizade falsa novamente. Ou, no caso, se você tem uma situação de objetivo profissional ali, sei lá, estudei duas horas nesse dia aqui, vou registrar o como eu me senti. Senti um lixo porque eu não queria estudar, me forcei a estudar, não aprendi porcaria nenhuma, mas mesmo assim estou registrando porque eu estou registrando a minha agonia e o meu desespero. Então, sim, você pode fazer isso também. Ou não, fiquei muito feliz. Nossa, gostei pra caramba de ouvir sobre a Revolução Francesa. Descobri por que Napoleão se tornou Napoleão pós-Revolução Francesa. Então isso me esclareceu muito assim. Então, tipo assim, da hora, máximo. Então eu vou escrever o quanto eu me senti bem porque eu tenho estudado a Revolução Francesa. nesse momento dos estudos, já que isso aqui é progresso de projeto de vida, então normalmente se vincula com o progresso acadêmico na escola. Você pode fazer isso também para que você faça questionamentos. Porque eu não devo deixar de registrar a situação, né? Posso seguir de questionamento. Você pode registrar, você deve registrar. Dá um tempo aí que eu peguei água. Eu esqueci de pegar água. Não é segundo aí, galera. Tá bom. Tá bom. Então, voltando aqui então, galera. Bem, então estamos aqui porque devo registrar as situações. Aí você escolhe porque você deve registrar a situação, né? Uma coisa muito particular e ao mesmo tempo intransferível, né? Uma coisa que você consiga dizer que faz parte do seu dia a dia fazer esse registro. Mas tem certas coisas que é interessante de você manter para a posterioridade. No caso, a posterioridade aqui é a sua própria memória em diário, memória em retomada, para também consolidar o seu percurso de planejamento e de estratégia, para que essa retomada seja um instrumento para que um objetivo seja conquistado, né? Lógico que é essa. Mas também temos aqui a C, né? A C diz o seguinte, ó. Aproveite para descrever também o que você pensou durante e após a situação vivenciada. Para aquela situação corriqueira de amizade, você pode ir lá descrever o rancor que você tem de seu amigo posterior, mas ao mesmo tempo você também pode dizer que antes disso você confiava nele. que ele tinha te iludido ou que já tinha acontecido um outro evento onde, de fato, deu tudo certo e não tinha andado nada de errado, ele tinha sido legal pra caramba. Mas por algum motivo ele resolveu fazer esse tipo de tomada de decisão e te passou a perna. Ou um evento mais unilateral de, sei lá, de mérito e que tem apenas, de respeito apenas a você como identidade, né? Voltando para o campo dos estudos. Ah, eu estou estudando aqui histórias, a história duas horas, Revolução Francesa. E antes de estudar a história eu me senti ignorante, eu me sentia um grande curioso, mas ao mesmo tempo alguém ensina as adequadas informações. Depois que eu vivenciei o estudo por duas horas, eu descobri algumas coisas que eu achei muito interessantes. Desvelei alguns mistérios que eu tinha na minha curiosidade interna. E me senti satisfeito. Então tem tudo isso aí. Você pode pôr lá e descrever essas bodegas todas que você aprende através das experiências, né? Junto às relações concretas na realidade. E dê também a análise da situação. Na análise da situação, o que é? Você pode extrair o aprendizado, achar que deveria, né? O que você pode extrair dele? O que acha que é possível aprender com aquilo que você achou que aprendeu? Pode dizer assim. O que você pode extrair desse aprendizado? É tipo uma moral da história, sabe? E o que faria diferente caso tivesse possibilidade de efetivar de novo essa relação com o mundo e com a realidade? Então você pode ali falar muitas coisas em relativo às suas emoções, mas também em relativo à sua própria experiência prática em relação a esse contexto que você está descrevendo como um modo de embasar, digamos, as estruturas da sua compreensão de mundo, né? Para você ter uma compreensão melhor. Essa compreensão melhor garantir para você, como ferramenta, como massa de acúmulo, um êxito posterior que talvez seja muito positivo, né? No sentido de que você, num outro momento, já com essa experiência marcada, demarcada e estabelecida, possa garantir um êxito agradável ou pelo menos positivo nas próximas aplicações das suas ações e nos outros projetos que você tiver para o futuro, né? E o passo 2? O passo 2 é o seguinte, galera. O que pode ser padronizado? Bem, é uma questão muito complexa, né? Temos aqui vários tipos de sentimentos possíveis de padronização. Memórias especiais. Padronização de registro, no caso. O que você vai padronizar em registro? Memórias especiais. Qual a memória especial que você tem? O seu primeiro beijo? O primeiro fora? Às vezes o primeiro jogo de videogame que se terminou? Às vezes, de fato, um interesse criativo que você teve em relação a algum estudo? Registra as memórias. Divisória em forma de capa. O que é essa divisória em forma de capa? Sei lá o que é isso. Ações do dia e metas. Isso aí é diário, tá? Então, tipo assim, você faz ali uma divisória, forma uma espécie de segmento temático. Dentro desse segmento temático, que pode ter memórias especiais, por exemplo, aqui são as memórias do dia a dia relativo aos meus amigos. Aqui são as memórias do meu dia a dia relativo a, por exemplo, o meu jogo de videogame. Ou, sei lá, o meu histórico de animes. Ou o meu histórico de séries que eu pretendo e que eu estou vendo. Faz uma divisória. O que é isso? É uma organização para você tabelar o seu processo de registro de vivências e de experiências. Você está experienciando a realidade de vários modos, de várias intensidades. Ações do dia e metas. Aí é uma coisa bem focada. Tipo assim, nesse dia em específico eu vou planejar o meu dia. Aqui nesse horário até esse horário eu vou almoçar. Nesse horário até esse horário aqui eu vou fazer porcaria nenhuma. Nesse horário até esse horário aqui eu vou estudar. Nesse horário até esse horário aqui eu vou, sei lá, VTV. Então você pode fazer essas ações e metas. E você estabelece que desse horário a esse horário você vai estudar de verdade. Ou não, esse é um horário que eu quero realmente jogar aquele jogo porque eu quero terminar ele e não quero nem saber. Você consegue estabelecer um critério de organização e de responsabilidade para consigo mesmo e para com os seus desejos. Aquilo que você deseja você consegue efetivar de acordo com essa estrutura teórica que é extremamente estranha, mas ao mesmo tempo interessante, de determinação da sua rotina através de um registro da sua rotina e através de um seguir esse registro como se ele fosse de fato uma pedra de referências. Você vai seguir esse roteiro como se fossem as regras do seu cotidiano. Então tem tudo isso também. Você pode dizer as emoções, o que você sentiu, se foi positivo ou negativo, para você registrar como as coisas te afetam, positivamente ou negativamente, o quanto está seu estado de humor, qual o seu equilíbrio de correspondência com as intensidades específicas daquele momento ou de outras coisas que influenciam você naquele momento. Por exemplo, eu estou estudando aqui há duas horas, mas eu estou me sentindo solitário. Por quê? Porque eu queria estar com meus amigos e meus amigos saíram de uma balada ou alguma coisa do gênero e eu não pude ir com eles. Então nisso você vai registrar as emoções para ver todo esse rastreio de rancores, dores, sofrimentos ou de nostalgia, felicidade, alegria e intensidades. Também você pode ter as conquistas. O que são as conquistas? Conquista é quando você já tem um êxito, quando você atingiu a meta. Qual é a meta? A meta é aquela meta diária. Tipo, eu queria porque queria ver 10 episódios de anime no dia. Consegui estabelecer a meta, consegui ter ótimas emoções e ser muito feliz fazendo isso. Eu vou analisar aqui a minha conquista, eu vou registrar a minha conquista, a minha celebração. E é isso, é um tanto infantil, na verdade, é um tanto... Eu acho bem tolo, na verdade, eu nunca faria isso de verdade. Sugiro que vocês façam isso porque é uma coisa que para vestibular funciona, para amadurecimento de objetivos e concretização de planos passo a passo também funciona. É um modo de estratégias consolidadas em papel. Toda estratégia consolidada em papel, ela dá uma densidade, uma realidade às suas ações. Ou seja, você cria, é um lastro de verdade junto às suas ações. Um lastro de verdade é um lastro de concretização. Então você não está procrastinando, você está desenvolvendo e otimizando, de fato, os seus objetivos e, de fato, as suas ambições. E nisso você tem as conquistas, celebrações e metas atingidas. E vai para os planos de ação do projeto de vida. O projeto de vida, lembrando, é uma coisa médio e longo prazo, mas também curto prazo. Você pode segmentar o seu projeto de vida em coisas de entretenimento. Tipo assim, hoje eu quero apenas ver anime. Não, amanhã eu quero, por exemplo, estudar porque eu quero ser um mecânico. Então eu vou lá e vou numa oficina mecânica de algum conhecido. E peço pra minha, de observador ali, ver eles trabalharem de uma distância saudável. Pergunto sobre as peças, pergunto como é que funcionam os esquemas. Pergunto sobre as coisas todas de uma oficina mecânica. Eu também nunca fui, nunca quis ser mecânico na minha vida. Mas é interessante se você pegar e fazer isso. Eu não sei vocês, mas eu adorava ver meu pai trabalhando. E eu ficava mesmo horas e horas vendo ele trabalhando. E lógico que eu não perguntava tanta coisa, porque o trabalho dele era um trabalho mais manual. Eu sabia o que estava acontecendo, eu não entendia. Então eu não conseguia reproduzir porque eu não tinha posto a mão na massa, né? Eu não sabia. Mas é todo aquele esquema de convivência com uma rotina de criação e otimização de um projeto de vida. Nesse sentido de entendimento do projeto de vida, né? De ver os planos, os momentos. E como você poderia talvez mimetizar, copiar e também, se possível, efetivar independentemente... Independentemente de ações equivalentes, construindo a sua própria objetiva, a sua própria prática, a sua própria aperfeiçoamento em tarefas as quais você está interessado, é legal. Então você pode ter vários projetos de vida, várias delimitações de médio, curto, longo prazo, vários momentos de ambição. Ambições de longo aspecto, de longo alcance, ambições de médio, curto alcance. No sentido de que, por exemplo, em longo alcance eu quero ser rico. Em médio alcance eu quero ser dono de uma casa. Ou mesmo assim, em médio alcance eu quero estabelecer uma meta para a minha produção diária de trabalho. E longo alcance eu quero que essa meta consolide o meu aprendizado e daqui dois, três anos eu me torne expert na minha área de atuação. Então você pode fazer inúmeros, mas infinitos projetos paralelos, segmentados, ou um grande projeto de vida que é uma soma de todos esses pequenos projetos diários, projetos semanais ou mensais, ou enfim. Essa rotina de planejamento. Essa rotina de planejamento ela sempre é nessa dinâmica de paranoia, posso dizer assim, pragmática, de você transformar as coisas de acordo com a sua vontade, seu desejo, para conseguir construir de fato alguma coisa só sua. E continuando aqui. Aí lendo o texto. É válido criar sessões ou páginas para anotar coisas específicas. Ou seja, pega umas páginas avulsas e faz uma coisa um pouco fora do segmento de regra, né? Ou mesmo sessões inteiras que você vai usar como fora da regra. Pra quê? Para dispor uma marcação para descrição de sentimentos e atitudes que foram positivas ou em determinadas situações. Isso aqui é uma coisa bem, assim, pedagógica, pra dizer assim, de você fazer uma anotação constante psicológica de sentimentos e momentos, pensamentos e tal. Pra quê? Pra você ver as positividades e como as situações te afetam. Isso é bem uma psicologia, uma engenharia psicológica, onde você é seu próprio objeto de análise, sabe? É seu próprio objeto de desconstrução. Como se você fosse um robozinho que vai se desconstruindo os seus sentimentos. Está mais ou menos essa lógica. Aí você vai fazer o quê? Ao destacá-las dessa forma, você pode entendê-las melhor. E quem sabe, reproduzi-las intencionalmente para enfrentar situações semelhantes na sua vida. Que é tipo você se domesticar, se regrar, se disciplinar. Pra que você possa, se possível, reproduzir essas mesmas emoções, essas mesmas atitudes positivas em momentos outros. Ou seja, se tornar capaz de reproduzir metodologias de ação para a concretização de objetivos. Ou seja, um aprendizado constante. Faço essa descrição com base na situação relatada no passo 1 dessa atividade. Qual é a situação relatada? Vamos lá. Passo 1, situação registrada. Esse é o passo 1, tá? Situação relatada. Então você pode fazer uma descrição com base na situação relatada no passo 1 dessa atividade. Voltando lá no passo 1, o que o passo 1 dizia? Eu não lembro. Vamos ver de novo. Então você pode aperfeiçoar essa escrita, aperfeiçoar algumas coisas, blá, blá, blá. Escrever e registrar as situações com o fato da sua vida. Escrever sobre a trajetória. Eleger o importe dos registros e expor reflexões conforme. As experiências, esse tipo de escrita é algo fundamental para a construção do seu projeto de vida. Então é tudo uma metodologia de aplicação de registros, tá? Para você conseguir, de fato, ter esse acúmulo de pensamento sobre as coisas e de ação sobre o mundo, né? Não é só pensamento, é ação sobre o mundo também. Em B. Você pode criar capas divisórias no seu diário. É uma coisa bem artística, né? Pode dizer assim. Separem períodos que consideram um divisor de águas na sua vida. Por exemplo, a primeira série do ensino médio. Foi uma série e tal e tal e tal. Então esse aqui é um capítulo, uma divisória do meu diário. Segunda série, uma outra divisória, um outro capítulo, um outro momento da minha vida. Um outro período. A título dos exemplos, você pode ter uma capa com uma foto que representa o seu ingresso no ensino médio. ou capa com uma frase que descreva a sua vida antes e após a pandemia de Covid-19. Por exemplo, assim sendo, qual seria a capa... É só um exemplo, né? Assim sendo, qual seria a capa que se aplicaria como divisória para a situação relatada por você no passo 1, né? Uma coisa bem bobinha, assim. Tipo, uma capinha, cria uma estética, uma espécie de valor para o seu diário de bordo, né? Uma espécie de ornamento para o seu diário de bordo, dividindo ele em momentos. Que momento representa o seu ensino médio? Sei lá, você escolhe uma imagem do seu ensino médio. Pode ser qualquer uma. Pode ser uma bomba atômica, pode ser o que você quiser. E a pandemia de Covid? O que você vai colocar na capinha da pandemia de Covid? Uma foto de um anime? Uma foto de um anime chamado, sei lá... Cells at Work? Cells at Work é um anime bacana vagarão. Aliás, recomendo profundamente Cells at Work. É o nome em inglês, né? Tem um nome em japonês que eu não lembro agora o nome. Cells at Work. Cells at Work. Como é que é o nome em japonês? Vou pegar no Google aqui, dois palitos, vai. Bora lá, bora lá. Bora lá. Google. Googlezinho. Mas eu vou pegar errado aqui. Cells at Work. Anime. Em inglês fica como... Ah, não. Em japonês fica... Rataraku saibou. Saibou é célula em japonês. Rataraku é trabalhar. Então, células trabalhando. Rataraku saibou. Cells at Work. Aprender uma palavra nova em japonês. Olha que legal, né? Rataraku. Rataraku é trabalhar. Estou trabalhando. Saibou, célula. Então, cells at work. Em inglês, células trabalhando. Células em trabalho. Então, só para complementar aqui com um pequeno momento da pandemia, né? Você pode usar isso como uma imagem de anime para a capa do seu diarinho de bordo. E o momento C? O momento C é o seguinte, ó. É possível também criar divisões que padronizam o registro de informações futuras. Ou seja, você faz um planejamento futuro de que você vai registrar nele. Como sessões para descrição das suas interações para aquele período. Por exemplo, ano que vem você vai aprender a cozinhar. Você faz uma descrição do momento das interações que você fez na cozinha. Os ingredientes, as dificuldades. O que você acertou a quantidade de ingredientes para dar um bom produto final. O que você errou. Essas coisas básicas aí dos seus desafios para aprender a cozinhar. Caso for o seu objetivo, é claro. Aliás, eu tenho que fazer arroz que acabou o arroz e esqueci de fazer. Mas enfim, ponto para frente. Então tem ali as suas intenções para aquele período. Como uma meta será alcançada ao final do mês. Por exemplo, aprender a fazer arroz. Sabe cozinhar? É uma pergunta retórica, né? Não sei se vocês vão responder isso. Mas se souber cozinhar, fala aí você sabe ou não. Sobre isso, por que não deixar escrito como você pretende se premiar diante de algumas conquistas pessoais? Ah, sei lá. Aprendi a cozinhar. Aprendi a fazer feijão, arroz, miojo, ovo frito, carne cassada. Talvez até uma espécie de estrogonofe ali bem feito. Além dessas porcarias básicas como esquentar água, fazer chá e café. Você tem que fazer também? Então você tem o quê? É premiar. Ah, eu consegui. No caso de você saber cozinhar, o prêmio é a própria comida, né? Então você não precisa ter um prêmio extra. Você vai lá, cozinha e come. Agora, e outras coisas? Tipo assim, via a série inteira de anime. O que eu vou fazer? Já é o próprio prêmio também via a série inteira. Porque é legal para o cara, mas vai a série inteira. Ah não, passei no vestibular. O que eu vou fazer? Ah, sei lá. Você escolhe aí se você quer fazer uma festa. Se você quer fazer uma despedida de solteiro. Não é que você casou com a faculdade, né? Casou com a faculdade é foda. Mas enfim, você vê. O que você quer fazer quando você passa na faculdade? Se é que você quer passar na faculdade, né? Ou não. Ah, consegui um emprego estável. Agora eu trabalho num empreendimento chamado zoológico. E nele eu cuido de animais ali. Eu não sou biólogo, mas eu consegui a profissão de cuidar dos animais e tal. Me aceitaram. Eu trabalho junto com a galera que tem informação mais específica, mas eu estou ganhando uma grana ali no zoológico. Como alimentador, ou fazer a manutenção dos animais, a limpeza dos habitats. Beleza, ok. Então é uma conquista pessoal. É uma conquista pessoal. O que você vai fazer? Escreve sobre ela e se premie. Premiar é dar tipo um bônus mesmo. Então é lógico que é essa de acordo com o contexto. É possível também manter espaço para escrever o que se espera do dia, do dia e outro para mencionar. Pera aí. O que se espera do dia. Ou seja, do dia presente. E outro para mencionar como você pretende dedicar tempo para cuidar de você. Ou seja, ah, eu espero desse dia aqui do dia, no caso agora, 21 do 3, em 2022, que eu, por exemplo, consiga terminar essa aula adequadamente e que os alunos, por acaso, sintam felizes, proativos a fazer o seu diário de bordo. Coisa que eu não estou nem aí, mas eu estou mentindo aqui. Vou falar uma coisa bem bolada. Aí, tipo assim, ah, deixa escrito o que você pretende para o dia. E escreva no outro para mencionar como você pretende dedicar seu tempo para cuidar de você. O meu tempo para cuidar de mim mesmo é tipo assim, é fazer a porra da janta, cara. Ponto final. Preciso jantar, preciso fazer o arroz e esse é o meu cuidado diário de mim mesmo. Ah, mas os alunos das aulas e a grande conquista da educação, dane-se, cara. Eu quero fazer minha janta. O que me importa mais é o dia de hoje. Eu quero comer porque eu estou com fome, caramba. Eu tenho que fazer a droga do arroz, pegar aquela carne lá que nem é ruim, mas serve de mistura e misturar com feijão, que já fiz ontem. E ok, firmeza, estou feliz. Entendeu? Esse é meu plano e mencionando o que eu pretendo fazer para o meu tempo para cuidar de mim mesmo, entendeu? E meu cuidado de mim mesmo não tem nada a ver com a porcaria da aula que eu estou dando agora. Assim, a aula é só uma parte do meu dia. A parte importante? Não. A parte desgastante que, embora dê o meu salário, é um tanto quanto ridículo, ainda mais quando ela é online e, por extensão, os alunos nem veem direito essa bodega aqui. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. E outra coisa. Que tal experimentar fazer essas divisões daqui para frente? Explore a sua credibilidade. Particularmente, eu não vou fazer porcaria nenhuma desse diário. Vocês, se quiserem fazer, façam. Se não quiserem, também não façam porcaria nenhuma, porque isso aqui é tudo optativo, tá? Passo 3. Relação com o plano de ação do projeto de vida. Particularmente, eu gosto bastante desses círculos que se conectam e tem uma área bem pontual, bem no meio. Parece um biohazard do Resident Evil. É a área que culmina e conecta todas as possibilidades dos três círculos. Eu acho essa metáfora bem legal. Desenho bem legal. Aí, aqui nessas outras bordas, você pode pôr outras coisas que só acontecem, por exemplo, lista de fazeres e agenda. Aí, o que acontece no meio das duas? Não sei. Diário e agenda, o que acontece no meio dos dois? Não sei. Lista de fazeres e diário, também não sei o que acontece no meio. Mas, na lista de fazeres, diários e agenda, eu também não tenho a mínima ideia do que acontece no meio de todos os três. Mas, tá aqui, ó. Bonitão. Dá até pra chegar e fazer isso aqui, ó. Entenderam? Bacana, né? Isso aí. E agora? Prioridades. Diário. Coisas novas, aprendidas e hábitos. Lício de fazeres. Ações. Ações são coisas que você tem que fazer mesmo, não tem alternativa. Agenda. Prioridade das ações. Você tem aqui ações que estão agendadas e... Talvez no diário sirva como um diário de rememoração, de consolidação, mas também de coisas novas que podem ser desenvolvidas posteriormente ou coisas novas simplesmente registro de coisas que foram aprendidas no dia a dia. O diário, ele é uma espécie de memória física das suas ações, dos seus afazeres no mundo. A agenda, ela meio que organiza as suas prioridades, né? As suas ambições, os seus objetivos. E as ações são aquilo que transformam os seus objetivos em fatos. Em realidade. Colaborado pelos autores. Ok, obrigado. Muito bom. Saber. Aí temos aqui mais um, dois, três, quatro, cinco, né? Não, é quatro só. Para finalizar essa página de 291, né? Isso aí, 291. Ai, ai, minha garganta se solpou. A. Extraia dos seus registros ações que correspondam ao plano de ação do seu projeto de vida. O que você vai fazer aqui? Tem uns registros, né? Você está vendo aqui. Registros, no caso, no diário. Mas, também pode ser entendido como agenda. Mas, agenda mais é... Planejamento. Mais o diário, aquilo que está... As transações. Então, vai lá nos seus registros de ações. Ah, tipo, semana B do mês de fevereiro. O que eu fiz? Semana B, semana 2, né? Semana 2 do mês de fevereiro. O que eu fiz? Nesse belo dia, eu aprendi. E se eu estiver correndo a mais de... Sei lá. Se eu estiver correndo no pique. E, por acaso, um cachorro atravessa a minha frente. E esse cachorro assustar. Eu posso também me assustar e tentar pular pelo cachorro. E, nessa que eu pulo, eu posso cair no chão e me ralar todo. Então, é um acidente doméstico. Onde o maior aprendizado é... Não. Pule. Quando vem um cachorro. Bata com o joelho na cara dele e mate ele na porrada. Sem querer, né? Porque se você pular é perigoso você se machucar depois. Torcer o pé. Essas coisas assim. Então, é aquele esquema, né? Não tem como desviar. Não tem como fazer nada. Vai ser um pacto violento. Você está correndo a milhão. Então, é um exemplo mais imbecil que eu dei na minha vida. Em todas as aulas que eu já dei. Então, é isso. Você registrou isso. Você registrou suas ações. Seu plano de ação. Caso acontece de novo. Você atropelar um cachorro na corrida. Cara do céu. O que que eu faço essas merda? Não sei. Falei já. Você pode identificar essas ações numa simples lista de afazeres. Que descreveu. Ou uma agenda. E criou. Para organizar. As suas prioridades da semana. Fala da semana aqui. Então, é uma coisa de planejamento. Você vê seus planos de ação. Os seus objetivos. Planeja seu futuro a partir dos seus planos de ação e dos seus objetivos. Identifica suas ações em lista de afazeres. Para você mediar a concretização desses afazeres. E aí, o que você faz? Faz uma agenda. Para organizar as prioridades da semana. O que é a prioridade da semana? Não morrer. Se alimentar bem. Não atropelar cachorros. Prioridades da semana. São bem claras, né? Veja uma imagem anterior. Veja na imagem anterior. E esses são pontos de convergência. Ou seja, eles se aglutinam com o registro do diário de práticas da vivência. Se aglutinam com as práticas de vivências do diário. Saiba também que o plano de ação considera essas informações base para a sua construção. Plano de ação e as informações são a base para a construção desse plano de ações. A ação é a efetivação do quê? De transformação da realidade através dos seus objetivos. B. Tá um tempo aí que eu tô quase dormindo de novo. Falei que segunda é foda, mano. Se eu não começar a zoar com o texto, eu começo a ficar muito sonolento. Falei em que minuto estamos. Mais 12 minutos de aula, daí a gente vai para a próxima metade, beleza? B. Considere que tudo que você escreveu em seu diário é passível de novas reflexões. Ou seja, apenas um registro de referencial e não consolidativo. Aqui essa referência sirva apenas para você usar de ponto de fuga. Para a elaboração de outras dinâmicas dependendo de outras circunstâncias. E aplicação da sua complexidade dessas novas circunstâncias. Em transformação e superação dessas novas circunstâncias. Que vai sim utilizar o aprendizado como ponto de fuga. Mas que não pode depender do aprendizado como algo determinado. Que é pau para toda obra, que é bom bril. Que funciona para toda situação. Se você fizer isso, você vai acabar se machucando. Ou se prejudicando. Porque vai acabar dando tiro no pé. E no fim das contas, é perigoso sabotar. Porque uma coisa não necessariamente chega e... Uma coisa não necessariamente realiza a outra como uma coisa anterior realizou. Então tem isso também. É bem interessante para um pensamento crítico-analítico. Que você consiga registrar essas reflexões. E através delas, usem como um ponto de fuga. Uma otimização do seu dia a dia. O que você faz daí? Escreve a situação. Novamente, passa um escolhido por você. Ele passa um é só um exemplo, tá? Não é para você escrever ele 20 vezes. Mas você vai fazer o seguinte, ó. Vai mostrar uma situação e vai fazer uma descrição novamente dela. Só que dessas vezes você vai fazer o quê? Buscar assumir um outro ponto de vista. Tipo assim, ah, eu consegui brigar com o meu amigo porque ele estava me devendo 15 reais da bola que ele vendeu e não me deu o dinheiro. Então qual o outro ponto de vista? Ah, o meu amigo vendeu a bola e não me deu o dinheiro porque, por acaso, a mãe dele perdeu o emprego e ele precisava ajudar na renda da casa. E nisso, a circunstância mais imediata dele, a única coisa que ele podia se desfazer para comprar ali a comida do dia, né? Para comprar o miojo do dia ou o feijão e o arroz do dia, era vender uma coisa que, por acaso, também me pertencia. Só que não precisava de todo o dinheiro. Ele ficou com vergonha de conversar comigo e, por isso, ele falou que, depois, posteriormente, ele acabou embolsando todo o dinheiro da venda da bola. Esse é aquele exemplo que eu dei lá no início para começar a aula. Então, aí sim, tem um outro ponto de vista. Esse ponto de vista, ele explica a situação, ele consegue redimir a pessoa que foi egoísta em uma situação completamente ímpar, quando ele estava pressionado para efetivar um resultado. E aí, continua. É como se você, um artista, diante da própria obra, você olhando a obra com outros olhos, né? Como se você fosse o observador e não aquele que é o criador. Você não se cansa de pensar sobre o que criou. Aí, é uma espécie de desvincular-se da criação para você raciocinar e refletir sobre o conteúdo dela. E esse poradigma também. Aí, C. C faz o seguinte, ó. Tem uma rotina de registros para escrever o que trate sobre... Peraí. Tem uma rotina de registros para escrever e que trate sobre como você tem se guiado na direção dos seus objetivos. Ou seja, como você tem se comportado e maximizado ou mesmo estruturado e realizado os seus objetivos. De acordo com o plano de ação do seu projeto de vida. Ou seja, de acordo com o seu diário de registros. Então, escreva como tem sido o seu progresso diário. Ou seja, essas metas atingidas. Não importa quão grande ou pequeno ele tenha sido. O progresso, no caso. Isso lhe trará oportunidades de crescer e explorar coisas novas. Ou seja, digamos que você quer ser mecânico. Como aquele exemplo inicial. Só que você tem apenas metas pontuais. Aí, você vai lá, consegue uma peça quebrada na oficina. O cara da oficina deixa você brincar com as engrenagens, com os instrumentos que ele usa para trabalhar. Só que naquele momento ele não está usando. Você aprende a desmontar uma peça que está quebrada. Mesmo que você não consiga arrumar ela, você entende os mecanismos. Você entende a estrutura dela. Essa é uma meta atingida. Então, o que você vai fazer depois disso? Você vai ter oportunidade de crescer e explorar coisas novas. Ângulos novos. Talvez consertar a peça. Talvez apenas desenvolver uma visão mais abrangente. De outra... Sei lá. Engrenagens desse mecanismo aí. No caso, o carro. Porque você está em uma oficina mecânica. Fazendo o que? Está expandindo o seu profissionalismo. O seu aprendizado sobre uma área pontual do conhecimento. Mas você pode pensar assim. Caso sinta capacidades, não esqueça de atualizar os seus desejos e objetivos de plano com base no que aprendeu. Ou seja, você pode muito bem não ter um plano definido e utópico que você nunca abandone. Mas sim ter um plano flexível, moldável e adaptável que varie de acordo com as circunstâncias. Então, você pode ver que a circunstância de adaptação sua na aprendizada é uma. Que você, por exemplo, queria ter essa profissão de mecânico-chefe daqui a 7 anos. Entretanto, você viu que leva muito jeito para a coisa. Percebeu que pode pegar um atalho e ser uma profissão mais ou menos de autonomia e de chefia. Em vez de 7 anos, agora diminuindo para 4 anos. Então, você tem toda uma estrutura que capacitou você para otimizar o seu aprendizado. A sua vivência e a sua, pode dizer assim, maestria naquela terra, fértil ou não. Se você escolher o culto A como agricultor. Beleza? Então, tem esse ponto também. É interessante, aliás. Adaptando aquilo que já foi feito. Talvez melhorando, talvez piorando, talvez apenas mudando de ângulo. Como ele está falando na questão anterior. E apresentando essa ideia, as propriedades mudaram. Se você apresentar essa ideia, analisar ela lado a lado com a outra. Pode anotar no diário quais as propriedades e como elas mudaram uma da outra. Para você ver os contrastes de uma metodologia de ação e de outra metodologia posterior de ação que muda completamente a primeira. E por fim, em última instância, para o seguinte. Dá um tempo aí para eu respirar. Cara, só o pó, velho. Aqui voltamos. Por fim, considera que ele é uma ótima ferramenta para criar hábitos. Ou seja, esse tipo de estrutura é uma ótima ferramenta para criar hábitos. Compreender sentimentos. Também é uma boa estratégia para compreender sentimentos. Especialmente se for o SoFox, se for Psicologia ou se for Ensino Médio. Vai compreender sentimentos através do quê? Da experiência adquirida. De acordo com a exploração e da investigação da natureza. E tudo o que você vai fazer com esses sentimentos. Essa é uma variação muito grande, né? A população comunitária, ela tende a não abandonar a comunidade. A população mais individual, heróica, ela tende a fazer esse tipo de exclusão. Tipo assim, abandono tudo e vou para frente. Vou seguir o próprio caminho. Agora, uma comunidade mais tradicional, ela não vai seguir o próprio caminho. Ela vai seguir o caminho coletivamente. Então, tudo isso também. Pessoas mais fortes, laços mais estabelecidos, politicamente mais estabelecidos. Como, por exemplo, o laço de um país que colonizou outro. E além de submeter outro, e submetem mesmo. E quando é esse outro digno por si mesmo. Então, você pode ter ali um país tanto que submete quanto que considera digno por si mesmo. Se ele considera digno por si mesmo, ele dá liberdade e respira para o país. Se ele considera inferior e não digno por si mesmo, ele vai lá e submete. Faz-se de uma ordem militar, uma reestrutura, um reerguimento das instituições financeiras. Instituições de troca de informação. Ele mexe com toda a logística daquele novo reino. É um reino que, segundo os generais, mesmo ele que viveu nesse reino, que viveu nessa situação, acha um tanto quanto problemático e pouco eficiente esse lugar. Fazer tudo isso também. Então, voltando aqui. Considera-se a ferramenta criar hábitos, compreender sentimentos, proporcionar mudanças de comportamento para organizar a sua vida. Ou seja, você vai lá, compreender os sentimentos, os seus hábitos, a sua mudança de comportamento para organizar e se automediar segundo o seu próprio fluxo de identidade. Pode dizer assim, fluxo de variação de identidade no tempo. Se você ainda não começou a escrevê-lo, inicie sem exigir muito de si mesmo. Ou seja, pega devagar e vai devagar na primeira parte. Com a prática, você descobrirá as vantagens de ser um dicionário como essa. Ou seja, um dicionário é uma bagagem de ar de bordo, uma coisa mais próxima da sua vivência. Então, você vai ver as vantagens e você vai entender como isso pode ser pragmaticamente utilizado no seu dia a dia. Então, aqui temos a solução de aprendizagem 3. Ela trata com registro é mais que memória. E competência é só ser emocionais em foco, determinação. Isso aqui vai para a próxima aula, tá? Eu não vou adiantar agora a aula, não. Só 4 minutos dessa aulinha. Então, na aula que é a outra próxima metade, a outra meia hora, a gente trabalha com aquilo ali, tá? Por enquanto, ainda não. Vou até cortar o compartilhamento da tela. É que estava compartilhando, né? Vocês estavam compartilhando. Ah, estava sim. Então, aqui estou eu, exausto. Falando um monte, nem se vocês estavam me vendo aí, mas eu estava de olho fechado. Porque eu estava tentando meditar enquanto falava, para não dormir, para não ter sono. Então, era uma coisa meio surreal. Olho fechado, falando e raciocinando sobre o texto na sua cabeça. Enquanto eu me concentro para não ter sono e para continuar a prosa constante. E a prosa constante me faz manter a adrenalina. A minha adrenalina diminuiu o meu sono. E o meu sono garante, pelo menos, um pouco de transmissão de informação. Mesmo que seja uma informação extremamente encadeada e monótona. E de aula extremamente unilateral, que é a aula que eu estou dando aqui. Perdão por isso, mas eu estou fazendo o meu melhor. Porque esse livro que eu estou usando é um livro completamente porcaria. Estou inflando horrores aqui. Para fazer aquilo ali fazer sentido alguma coisa e ter algum lastro de utilidade. Realmente, eu não gosto desse livro. Eu acho esse livro bem porcaria. Eu acho essa matéria uma matéria bem... Mal elaborada, mal desenvolvida. Mas isso é outros 500. De outras reclamações. De outros contextos, tá? Mas é apenas um desabafo aqui. Falando da minha perspectiva sobre o projeto de vida. E também o Eletiva. Mas Eletiva nem tanto, porque Eletiva é legal até. Mas mais o projeto de vida, tecnologia e orientação de estudos também. É a mesma coisa. É uma porcaria ambulante. É para nada. O material é uma porcaria também. E eu fico revoltado quando eu tenho que dar aula com essas coisas aqui. Com esse sofrimento específico. Bando que beleza, valeu. Então eu fico todo traumatizado por causa disso. Então é isso, galera. Respirando um pouco aqui. Acabar a aula dois minutinhos mais cedo. Já que eu demorei três minutos para fazer. Para mim entrar na outra aula um pouco mais adiantado também. Mais perto do horário. Porque eu realmente vacilei na primeira parte. E atrasei um pouquinho, tá? Então eu vou acabar um pouco mais cedo. Para começar a outra um pouco mais cedo. Mas é isso aí. Obrigadão. Até daqui a pouco. OBS YouTube continua com a gente aqui. No sofrimento do meu... Momento de sono e desespero. Porque eu estou morrendo de sono, cara. Por vida. Emoções subjacentes. Qual o segundo nome da capa? Deixa eu ver. O PDF. O PDF. Emoções subjacentes. Registro é mais que memória. Emoções subjacentes. E a memória. E a memória. É isso aí. Segunda parte. Hoje. 13 e... 20, 20, né? Adicionar aqui uma categoria. Caramba, o cartero não vem ainda, mano. Ou será que ele passou aqui e não me encontrou? Pode ser também. Vou descobrir isso aí. Eu, pelo menos, não ouvi nada. Mas todo mundo que faz carteira sabe que às vezes a gente não ouve, mas o negócio aconteceu e a gente ficou boiando, né? Só parar de gravar a tela um pouquinho aqui. 2 segundos aí, pessoal. Vou dar uma olhada aqui na encomenda. Ver se ele... O habitante não encontrado, né? Rastreio aqui. Deixa eu ver o rastreio. Descredo. Eu tudo bem. Ah... Caption inválido. Eu, Caption. Eu acho que vai. Caption Beagle. Beagle pra caramba. Ó, o objeto saiu pra entrega às 8h57 da manhã. E até agora nada. Tá que carteira às vezes ele pega umas entregas com muito volume, né? E demora pra chegar na casa da gente. Mas agora já é 3h23 e ele não chegou ainda, né? Espero que ele não... Tem as vezes que eles batem na porta também e a gente não tá. E às vezes ele tenta uma segunda vez no fim da tarde. Ou outras vezes eles não registram que não deu nada, né? E apenas mostram no dia seguinte. Saiu para entrega o objeto. Isso acontece também. É uma coisa que é engraçada. Aí ele saiu para entrega o objeto. Ele voltou a gravar aqui. Pera aí. Aí a gente nem sabia que ele tentou da outra vez. Porque nem dá pra ter certeza que ele tinha tentado, né? Fica meio amigo nesse negócio. Vai ficar microfone. Long tech. Ok. Segunda metade da aula. Lembrando que a segunda metade da aula tem um tempo menor, né? Tamo aí. Tamo aí. Tamo online. Tamo online. Então a segunda metade da aula, ela tem 45 minutos de duração, né? Ela tem 5 minutos a menos. Como eu trabalhei... Já estendi meu tempo. Eu tenho que tomar outra aula daqui a pouco. É uma aula de orientação de estudos. Então ela vai acabar daqui exatamente... Agora é 3h25. Então ela vai acabar daqui... Mais ou menos 35 minutos. Beleza, galera? Mais ou menos 35 minutos que vai sobrar... Pra próxima aula, né? É a aula de orientação de estudos que eu vou dar... Algum tempo extra pra trabalhar com ele, né? Então perdão por isso. Mas ela vai ficar um pouco curta nesse sentido aqui. E tranquilo também. Não tem tanto problema, acho. Eu acho, pelo menos. É a minha opinião. Não sei se vai dar papina por causa disso. Mas eu não vou terminar ela até o fim, não. Mas... Tô pensando aqui um pouco sobre isso de tempo mesmo, né? Deixa eu ver. Eu gravei 50 minutos. Mais 35, dão quantos? Tá, dá quase 1h30. Fico 1h25 de aula, tá? Fico 1h um pouco mais curta. Acho que não pega nada. Vira-se 1h40, né? É, tudo faz. Tá bom também. Então só pra explicar isso pra vocês aí. Só uma coisa que eu vou fazer aqui é compartilhar com vocês a tela de novo. Vou coisar aqui. Isso aí. Continuando lendo PDF. Tá, tudo bem aqui. Tudo bem. Aqui em diante. PDF. Tirar um pouco do zoom aqui que tá muito grande isso aqui. Seguinte. Situação de aprendizagem 3. Registro é mais que memória. Vamos debater filosoficamente isso um pouco pra enrolar um pouco essa aula aqui pra ir um pouco mais devagar. Que registro? Registro é dito como mais que memória. Então vamos pensar o que memória e o que registro. Primeiro, registro é uma expansão, uma extensão de uma memória. Você não pode dizer que todo registro guarda uma informação. Se guarda uma informação, ele tá registrando o quê? Uma memória, digamos, material de um passado ou de um presente que está se tornando passado. Não existe registro do futuro, né? Só existe registro do passado. Então você tem ali, por exemplo, um artefato arqueológico como um pote de cerâmica. Isso é o quê? É mais que a memória? É mais que a memória. Por quê? Porque a memória é apenas localizada no sentido mais subjetivo do negócio. O registro, ele não é apenas a memória, ele é a materialidade da memória. A memória no sentido físico. A memória não no sentido físico, a memória linguística, talvez. Uma memória, talvez, de lembrança. Uma lembrança é muito particular do indivíduo. Um registro não é particular do indivíduo. Um registro é uma coisa no mundo. Então, por exemplo, eu tenho um livro relatando de uma civilização egípcia. Esse livro é o quê? Ele é um registro de uma memória de um estudo. A memória de quem? Do escritor. Mas o registro, ele é mais do que a memória. Por quê? Porque a memória é individual. O registro, ele é o quê? Ele é coletivo. Você pode ler aquele livro, assim como inúmeras pessoas podem ler aquele livro, porque ele está registrando um passado de um estudo, de uma pesquisa, de uma tese de academia, com registro até muitas vezes com coleta de dados, coleta de material, com catalogação de eventos, catalogação de estruturas, como artesanato, artesanato no sentido de madeira, no sentido de cerâmica, de metalurgia, de domínio, de sei lá, de várias coisas, incluindo muitas vezes domínio de cultura. Então, é tudo registro. Quando você faz um prédio, cria um prédio, e esse prédio se torna uma entidade arquitetônica, você tem um registro da arquitetura, você tem um registro da cultura. Então, todas as coisas que são obras humanas, elas são mais do que memória. Porque memória é passivo de apagamento. A memória, ela apaga junto com a morte do indivíduo. Está com uma memória histórica, uma memória coletiva. A memória coletiva é o significado coletivo sobre o objeto. Por exemplo, digamos que a gente tenha a pirâmide no Egito. Ou alguma coisa como uma escultura no centro de São Paulo dos Bandeirantes. O que é a memória sobre essa escultura no centro da cidade de São Paulo dos Bandeirantes? Se ninguém, absolutamente ninguém, souber o que aquilo significa, a memória histórica é apagada. Mesmo que a simbologia do registro esteja lá. E aí você pode fazer o quê? Buscar restaurar a memória. Por que você vai restaurar a memória? Porque tem um registro. Se a memória histórica for completamente obliterada e não tiver um senso comum de propagação de memória histórica, e não tiver nenhum registro que armazene essa memória histórica, você acabou de ser apagado culturalmente da existência. É a mesma coisa quando uma língua desaparece. A língua indígena de uma certa aldeia não tem mais falantes nativos. Ninguém mais propaga aquela linguagem. Aquela linguagem desapareceu da cultura ou da existência. Uma memória que apagou e não tem registro dela. Não tem livro, não tem nada. O registro é inexistente. A memória também deixou de existir. A memória coletiva. Aconteceu o quê? A memória desapareceu. Por isso que registros são mais amplos que memória e registro são materiais. São livros, muitas vezes são monumentos, arquitetura. Muitas vezes são esculturas. Culturas, em geral, também são memórias em registro dentro da genética. Pode ter registro biológico, de memória biológica. Vai para o campo da análise química, biológica também, da física. Memória física no sentido de energia. Você pode também fazer um estudo dentro da área da física, do campo das ciências pesadas, ciências duras. Sobre a memória e o registro na física. A propagação da energia. Então tem todas as coisas também envoltas nas ciências naturais. Mas nas ciências aqui de humanas, de preservação, em foco, temos as competências socioemocionais. E ainda mais, a determinação. Competências socioemocionais são aptidões de trato, de controle, de controle da sua... Do seu motivo, do seu lado afetivo, do seu lado de interação social na sociedade emocional. Ou seja, do quanto você está apto a estar em equilíbrio e se comportar de acordo com certos preceitos sociais. Socioemocional, ou como você se sente no berço da sociedade. Como você se sente interagindo com os outros semelhantes na sua estrutura de socialização de mundo. E em foco, determinação. Determinação é entendido nessa frase como vontade manifesta e vontade, além de manifesta, trabalhada para ser concretizada. Determinação de concretização ou determinação de intenção. Então temos aqui um objetivo. Determinação. Se você é uma pessoa determinada, você faz degrau a degrau, grão em grão, areia em areia. Que é grão também, no certo sentido. Para você conseguir o seu objetivo. Centavo a centavo para você comprar o que você deseja. Então você tem uma determinação. É um trabalho constante que vai determinando passo a passo para efetivar um resultado. Por exemplo, eu, como exemplo pessoal, eu queria comprar um Playstation. Eu acumulei três salários do meu primeiro emprego e comprei o videogame. Acumulei três salários e paguei a vista. Na época eu ganhava muito mal, né? Eu ganhava R$50 por mês, mais ou menos. Eu paguei cerca de R$150 no videogame. Playstation 1. Mais ou menos isso que eu paguei. E eu ia pagar até mais, na verdade. Só que daí eu meio que sem querer enrolei o cara. Porque o Playstation não estava tão bom assim. Mas na verdade era o jogo que não rodava direito. Porque era um jogo pirata. Aí eu pensei que o Playstation estava com o pau. Mas quem estava com o pau era o jogo. Ele era meio novato, meio nyuba. E eu consegui um desconto no preço do negócio. E eu paguei exatamente mais ou menos R$100 e pouco. E eu não paguei mais do que eu estava devendo para ele. Eu não estava devendo mais. Tipo assim. Sumiu a dívida. Fizemos um acordo. E foi o meu primeiro videogame. Joguei muito com ele. Foi muito legal. Mas eu tinha uma determinação. De juntar o meu dinheiro por três meses. Sem gastar um dos estão furados. Para comprar o que eu queria. Foi isso. E combinado né. Porque o cara também vendeu para mim. Ele guardou o Playstation para mim. Foi gente boa para caralho. Eu acabei sendo um baita de um babaca. Um fusão ali. Porque eu acabei diminuindo o preço. De uma coisa que não estava quebrada. E que durou anos ainda. E foi mó legal. Depois eu vendi ele para alguém. Me lembro. O meu irmão se desfez do Playstation para alguém. Estava funcionando ainda. Ele era um Play... É Slim. Era um Slim. Não era um grandão. Aí meu irmão comprou um Play 2. Tcholão. Ainda tem na verdade. Está emprestado para um amigo. Mas eu ainda tenho. Esse Playstation ainda funciona. Só que está emprestado. Mas faz mais de ano que está emprestado. Quase como se eu tivesse dado o Playstation para ele. Mas eu não dei né. É que eu não tenho onde jogar. Minha TV quebrou. Então eu só tenho o videogame. Eu não jogo mais o Playstation também. Não tenho tempo para essas coisas. E eu jogo no computador também. Então tem todos esses esquemas. Mas tinha todo jogo legal. Cara. De sete RPG. Tinha aventura. Tinha altas franquias. Que eu adorava. Sim. Várias coisas. Final Fantasy. Sinogir. Sinossaga. Nossa. Um monte de coisa legal. Mas voltando para a aula. Tem uma divagada violenta aqui. Continuando a leitura. Determinação. O maior desafio da escrita. Como recurso para autoconhecimento. Não é apenas dispor. Em um único documento. Informações acerca de si. Ou seja. O autoconhecimento. Através do registro. Do registro da escrita. Não é apenas dispor. Um documento. Em um único documento. Informações. Dá sentido. A própria narrativa. Ou seja. A narrativa. Ela tem. Uma. Uma densidade. De composição. Que garante. Ela registra uma memória. E essa memória. Essa narrativa. É um modo. De você. Determinar. O que foi registrado. Então é significado. Através de como é registrado. Então não é apenas um modo. De você compilar informações. E dispor informações. Acerca de si. Mas sim também. Dar um sentido. Para a própria informação. Que você está pondo ali no papel. Acerca de si. E como ela está se desdobrando. Como ela está se desdobrando. Em uma narrativa. Como ela está se compondo. Em uma memória. Então a memória é o que? É uma memória. Valorada. Do seu percurso. Beleza? Então tem tudo isso também. No caso do diário de práticas e vivências. Quando estamos falando de memória. Existe um entrelaçamento. Entre passado e presente. Porque memória do passado. É claramente. Coisas do antigo. E o presente. É quando você relembra a memória. E retoma a memória. Você acessa ela novamente. Para colocar em vigência. E criando uma nova memória. Enquanto você coloca a anterior. Em vigência. Então é assim que funciona a realidade. Sabe? Nós sempre temos essa. Esse entrelaçamento. Entre o que já aconteceu. Uma retomada do que já aconteceu. Uma aproximação. E uma condução. Dessa coisa que já aconteceu. Para trazê-la novamente à tona. No presente. E vai dar como? É um registro de uma vida futura. Por que uma vida futura? Porque você vai estar usando. Esse memória do passado. Esse registro do passado. Para consolidar o presente. Solidificar o presente. Para garantir o futuro. O presente ele é o que? É um degrau. É uma estratégia. De consolidação. Da sua. Do seu dia a dia. Será lógica? Sua lógica é mais ou menos essa. Então temos aqui. Práticas e vivências. Que são memórias. Práticas e memórias. Que entrelaçam o passado e o presente. Para registrar. E dar vazão. De uma vida futura. Um possível futuro. E por isso que não podemos dizer. Que o diário de práticas e vivências. É apenas um livro de memórias. Ele é mais do que isso. Ele é uma espécie de estratégia aplicada. Para você desenvolver mecanismos de conquista do futuro. Então ele é um caderno de anotações pessoais significativas. Para você. E que favorece a construção do seu projeto de vida. Projeto de vida é o que? Projeto de aplicação e construção. Do seu percurso. De objetivos de futuro. Projeto de conquistar os seus objetivos. Portanto ele é um organizador de futuros. Então tem tudo isso aqui. Nesse parágrafo que eu li agora. É muito interessante. E de fato é bem legal mesmo pensar desse jeito. Continuando. Você já pensou que o diário de práticas e vivências. Além de garantir a memória do passado. No caso de estar registrando os momentos que você compilou. Nos registros de ideias. Registros de sentimentos. Permite a você a seleção. Eliminação. E conhecimentos. Sobre quem é. No presente. Ou seja. Permite a você a seleção. A eliminação. Ou mesmo conhecimento sobre quem é. De presente. Você é no presente. Você é no instante. Nesse fato aqui. A memória do passado garante que você entenda o seu eu presente. Pode dizer assim. Resumindo. Que é a média. Que é a medida que você escreve. No momento de escrever. Ou seja. No momento de estar escrevendo. Você visita e analisa os seus registros. Porque registrar no presente. É um modo de trazer o passado para o presente. Então você está se analisando. Fazendo uma autoanálise. Eles podem trazer novas visões. Para a sua vida. Talvez. É uma questão. Pode sim. Você está ali. Pensando sobre o que você fez no dia. As suas ações. Quais as consequências das suas ações. Será que isso não dá um insight. Uma nova visão. Uma nova análise. Uma nova perspectiva. Há uma possibilidade. De fato. De você fazer uma interpretação diferenciada. Pois é. Os registros. São mais que memória. São âncoras. Que podem ajudá-lo em diversas decisões. Da sua vida. E da definição do seu futuro. Interessante também. Os registros são mais do que memória. São âncoras. Podem ajudá-lo em diversas decisões. Ou seja. São alavancas. Além da memória. Alavancas. Em suas decisões de vida. E na definição do seu destino e futuro. Só dá um momento aí. Que eu vou ver se chegou o encomendo lá. Eu estou curioso com o barulho que eu vi na porta. Não sei se é isso. Mas eu já volto. Obrigado. 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 O que é o barulho que eu vi na porta. E um gato pulou no telhado. Fez barulho. Enfim. É um gato de gente boa até. Pois é. Então os registros são mais do que memória. São âncoras. Âncoras que fazem o que? Eles garantem uma estabilidade. E também são alavancas. Podem ajudá-lo nessa estabilidade de manutenção do registro. Em diversas decisões. Por quê? Porque eles estão ali solidificando a sua compreensão. E as suas estratégias passadas. E podendo revisá-las. Às vezes modificá-las. Às vezes aprender com elas. Para você definir seu futuro. O que é bem interessante se pensar. É uma frase bem legal mesmo. Não é jogado fora isso aqui não. Embora não seja muito favorável a esse conteúdo. Eu fico dando um haterismo aqui no conteúdo do projeto de vida. Tem umas coisas que realmente fazem. Lógico. Na teoria. Porque na prática a gente não faz esse diário. Não faz porcaria nenhuma. Não pensa em estratégia. Mas sem hatear, cara. É bem interessante mesmo. Você pensar com essas metáforas. Assim. De utilização das coisas. E não é fútil, cara. Na prática. Se você efetivar isso de maneira adequada. E consistente. E consciente. Dá um resultado legal. Sabe? De você fazer esse esquema de ir bem bolado ali para o futuro. É bem legal a ideia. A ideia do negócio. Pelo menos a teoria é bem legal. Mas seguindo aqui então. Quando falamos que as memórias funcionam como âncoras. É importante. Você enxerga o seu diário como uma maneira de administrar a si mesmo. Novamente. Com um mecanismo de autocrítica. O seu próprio arquivo de conhecimentos e experiências. Serve como ponto de partida para você conhecer a si mesmo. E ao mesmo tempo planejar os seus objetivos. Ao narrar ou rememorar algo. Ou seja. Ao narrar ou retomar as coisas anteriores. Tudo vai ser integrando e fazendo sentido como nunca pensou. Se você tivesse esse tipo de perspectiva. Esse tipo de registro. Talvez você conseguisse de fato consolidar. O sentido. O quebra-cabeça. Do seu passado. Junto às suas vontades. E como elas se desdobraram na sua realidade. Finalizando. Assim. Experimente revisar os seus registros. A partir das orientações dessa aula. Ou seja. Do que a gente trabalhou aqui. Sei que você registrou alguma coisa. A proposta é enxergar suas narrativas com vista ao que quer. Ou seja. Ao que deseja. Para o seu futuro. Atividade 1. O resgate. Agora bater a porta não. Será que é o carteiro? Normalmente quando tem esse bate-se no de porta. Tem a campainha também. Ou é o vizinho que está interagindo com o carro dele. Que ele faz a sua constância também. Agora você está esperando uma encomenda. Você fica o dia inteiro meio afoito. É horrível. É horrível mesmo. É bem desgastante. Temos ainda um bom tempo de aula. Esses breques na rua me surtam. Porque breque quer dizer que o carro está parando. Vocês não estão ouvindo aí. Mas aqui dá para ouvir os freios. Eu fico todo oriçado. Porque deve ser um negócio. Mas não sei se você tem certeza. Nunca sei. Nunca sei. É foda. Atividade 1. O resgate. Vamos ver até onde ela vai. Atividade. Ancoras ao mar. Vou fazer as atividades na aula que vem. Tá galera. Vamos conversar esses minutos finais aqui. Sem expandir mais a aula. Vamos deixar isso aqui para a próxima vez. Vamos parar aqui na página 192 mesmo. A 192. O finzinho dela. Que é o resgate. Indo para a... Não, cito. 292. A 292. Que é o resgate. Que é a 293. Que é a próxima página. A gente trabalha ela na aula que vem. Como um conteúdo de... Posso dizer. Aplicação. Que a gente desenvolveu até agora. No projeto de vida. Você tem o livro didático em mãos. E você pode rabiscar ele depois. Você pode ver. Tem um espaço para vocês rabiscarem tranquilamente. Então a ideia é que vocês rabisquem mesmo. Vamos deixar para depois. Vamos conversar um pouco sobre outras coisas. Já debateu bastante coisa. Acho que... Progredimos algumas páginas. Pelo menos umas três páginas. Então já está bom. Não vou avançar muito mais. Porque... Ah, bom. Estou com preguiça também. Estou com preguiça. Vai. Se não é bem sincero. Mas não é só isso não. Acho que... É interessante guardar um pouco de conteúdo para depois também. Então vou cortar o compartilhamento. Ficacional. Abicão aqui. E debater um pouco sobre... O que é o... A memória do indivíduo, né? Gosto dessa palavra. É uma palavra interessante. Quando você pensa em sua identidade, né? Quando você pensa na sua tradição cultural, na sua tradição criativa, socioemocional. Como que você estabelece que aquilo que você herdou, aquilo que você adquiriu dos antepassados, das pessoas que vieram antes de você, é uma memória. E como essa memória tem uma qualidade. Eu, particularmente, não conheço muito as memórias dos meus familiares, né? Eu conheço a memória de um senso comum de escolar, né? Se é uma memória familiar muito forte. Tipo, eu não sei o que os meus avós fizeram direito. Ou o que os meus bisavós fizeram direito. Ou mesmo como esses registros que são praticamente relatos completamente distorcidos e... Fazer, assim, com muitas lacunas e muitas falhas mesmo. Falhas literais, assim, de contar, né? De propagar. Então, o que acontece? A memória, de fato, ela começa a desaparecer. A minha memória familiar já foi pro saco. Eu não sei quem é, meu. A do meu pai, assim. Parece o meu avô. Não manjo nada, assim, do que eles fizeram. O que acontece? O ponto não é nem esse. O ponto é que a memória é coletiva. E o registro é coletivo. E a memória coletiva, o registro coletivo, tá registrado, né? Tá registrado na história. Tá registrado na sociedade, na civilização. Agora, o registro particular, o individual, o familiar. É aquele registro que não tem a ver com a cultura comum, né? A cultura, digamos, mais ampla-aspectro. É um registro que vai desaparecendo. Simplesmente desaparecendo. E ele desaparece mesmo. Então, eu fico muito... Assim, é uma dica que eu dou pra vocês, se vocês puderem, né? De... Eu sei que vai desaparecer de um modo ou de outro. E você, talvez, nem tenha filhos ou conte pra ninguém, mas... De ter uma história familiar, uma conversa com as famílias. Acho que todas as pessoas aqui que moram com a mãe, com o pai ou com o responsável, tem essa dificuldade de conversar. Eu tinha também, eu tenho também. Essa dificuldade de transmitir informações... As suas experiências de mundo, dos seus valores, das suas noções de realidade. Quem é a mãe de vocês? Qual o gosto dela? Qual é o alimento preferido dela? O que ela comia quando ela estava com 6 anos de idade? O que ela gostaria de fazer? Como é que foi as primeiras experiências dela na vida? Assim, de trabalho, até de relacionamentos? Ou outras coisas? Não tem registro dessas coisas. É bom perguntar e questionar, sabe? Porque a gente vive no dia a dia, mas é um dia a dia tão... Marcado por um afastamento, uma solidão, né? Uma constante... Não quase desprezo, mas uma subestimação, né? Você não tem um vínculo real com o indivíduo ao seu redor, né? Pode ser irmão, pode ser mãe, pode ser irmã, ou pai, ou tio. Você não sabe o que está acontecendo na vida deles. Você não sabe como é que é... Que a vida está girando, né? Quando era... Antigamente você tinha mais isso porque não tinha internet, né? Você conversava com as pessoas e era mais enxerido, né? Hoje em dia não. Hoje em dia está todo mundo distante um do outro. Você não tem a mínima ideia o que os seus amigos estão fazendo, o que eles estão sentindo. Muito menos as pessoas que são da sua família, às vezes, né? Ou o contrário também é... Você não tem a mínima ideia do que acontecesse na sua família e muito menos o que acontecesse com os seus amigos, né? Então é muito triste isso, porque é uma memória que vai se perdendo. Que não é registrada. É uma relação humana vazia. E esse vazio, ele implica muito no seu emocional e muito no seu equilíbrio psicológico. Então quanto mais você estiver inserido coletivamente e culturalmente falando, em interações de troca, de convívio, de cooperação e coexistência, com amigos, com familiares, com relações que... Tenha de fato um lastro de... Um norte constante, assim, um... Posso dizer... Ah! Um respeito coletivo, sabe? Deixa eu cortar a gravação de novo, que eu vou dar uma olhada naquele negócio do correio ali, peraí. Já volto eu, Bess. Porque eu estou meio paranóico. Mas, enfim... A moral da história é... Você perde a capacidade de interagir com a diversidade de suas amizades. Não, não foi entregue ainda não. Gravo na tela de novo aqui. Eu vendo pra cá. Então você perde a capacidade de interagir com a diversidade e a pluralidade de intensidades que você poderia ter socialmente falando. Isso implica muito em uma deficiência emotiva, em um paradoxo de depressão... Paradoxo de depressão. Em um ambiente depressivo, um ambiente de melancolia, pelo próprio abandono que você acaba relegando e ao qual é relegado pela socialização. Então a ausência de socialização, a ausência de memória, a ausência de registros de vivências. Não são registros necessariamente materiais, mas são vivências experienciadas. E essas vivências experienciadas, elas causam um grande buraco nos seus sentimentos. Nos seus sentimentos mais íntimos. Seu pertencimento ao mundo. Então é uma dica de tiozão mesmo. Que você, se puder, faça uma comunidade. Frequente, sei lá, um dojo de arte marcial. Ou um lugar onde você aprende um instrumento musical. Ou mesmo uma prática esportiva, bôlei, futebol. Ou mesmo um ambiente onde você consiga interagir culturalmente. Um grupo de RPG. Ou uma banda, pode ser uma banda. Algo do gênero, um nofiteatro. Teatro também é interessante vocês poderem ter um lastro social e cultural que faz um pertencimento e um partilhar da realidade. Familiar também, você pode ter assim, o almoço de domingo, o jantar de fim de ano. Ou as coisas que se tornam registros de memória, registros de afeto e muitas brigas também. Porque acaba virando lavar roupa suja, trancores e outras coisas. Eu sei que familiar não é fácil. Mas é interessante e é uma dica minha. Que vocês vivam, de fato, junto aos outros e não sozinhos. Entende a lógica? Porque a solidão, ela causa todos esses distúrbios de motivação. E os seus planos de futuro, eles dependem das pessoas. Está vinculado com a realidade alheia. As pessoas, elas são fonte preponderante e determinante do significado da sua vida. Sejam as pessoas mais corriqueiras e estranhas, como, por exemplo, aquele que, por exemplo, faz a comida que você come. Seja o padeiro, o cara que fez sua casa, o pedreiro. É uma coisa um pouco distante, não é amigo, não é necessariamente seu amigo. É. Mas ao mesmo tempo ele faz parte da sua vida. Ele significou, ele deu um valor na sua existência. Porque você mora na casa que ele fez. Porque você comeu o pão que ele fez. E se possível, lógico, relações de amizade. Onde você tem lastros, lastros no sentido de conexão mesmo. Vínculo com pessoas de afinidade de assunto. De afinidade temática, afinidade de interesse. Afinidade, por vezes, comportamental e moral. Então, é interessante você estar vinculado às pessoas? Sim. Porque elas te dão realidade. Elas te dão estabilidade emocional. E te dão também uma coisa que é muito comum em pessoas que conhecem muitas pessoas. É uma prosperidade de vida. Por quê? Porque se você consegue algum amigo, alguém conhecido, você tem um trabalho mais fácil. Tem alguém que indica você para alguma outra coisa. Você está em projetos. Está vinculado a relações afetivas. Você pode ter namorado, família. Ou seja, tudo isso é socialização. Então, a socialização, ela garante para você vários benefícios. Claro que também muitas coisas complexas. Mas vários benefícios possíveis de estabilidade psicológica. Ou mesmo estabilidade de progressão de vida. De dignidade de vida. De manutenção e prosperidade de vida. Então, é muito interessante pensar também na socialização como uma ferramenta que você usa e você também participa. Porque você também é um indivíduo dentro do contexto. Você é um indivíduo dentro da coletividade. É uma ferramenta que garante para você, que você garante para os outros, o que você chama por existência humana digna. Existência cultural humana digna. Então, sempre está nesse laço de memória, de registro, de sociocultura, de sociocultura no sentido de sociocultural e socioemocional também. E que todas as coisas se somam para um resultado bem particular, que é o resultado da sua própria felicidade. Então, tem isso. Desfecho é a felicidade. No fim das contas. Está bem interessante ver esse texto aqui, que é um texto que por mais que seja um tanto aleatório, né? E um diário um tanto quanto, até certo ponto, ingênuo, né? Pode ser assim, mas se você estiver vinculado de verdade com as pessoas ao redor, você está sempre acalorado, abraçado, suplantado, superado, espera não. Sustentado pelas potencialidades da coletividade. E as potencialidades da coletividade garantem nada mais, nada menos do que a sua própria identidade. E essa é a lógica. E é interessante. Essa é a reflexão mais interessante. Então, sim, é um tanto bobo pensar num projeto de vida com objetivos e diários, é um tanto bobo. Mas, ao mesmo tempo que é um tanto bobo, é interessante se você conseguir adequadamente respeitar e fazer isso, ver os ganhos, os lucros, as possibilidades de êxito, inspiradas e respaldadas e sustentadas por essa rotina que você criou. Então, é uma sugestão, né? É um diário que é uma sugestão, mas é uma sugestão muito interessante desse caso se efetive, de você se tornar um ser pertencente a que você entende por existência. E não alguém segregado, abandonado e, por vezes, agredido por ser diverso demais, ou excêntrico demais, ou rancoroso demais, em relação à sociedade em geral. E mesmo, não apenas rancoroso, mas com dificuldades de efetivar qualquer tipo de sanidade, de felicidade, de esmero pela sua própria dignidade de vida. Ainda mais numa cidade do século XXI, onde a gente malha e malha e consegue conversar uma semana inteira, trocando mensagem com alguém por WhatsApp ou no Facebook, tirando que sejam muito amigos de verdade, porque as pessoas estão extremamente afastadas umas às outras, e não conseguem manter um contato distinto, assim, digno. Eu uso essa palavra várias vezes, mas um contato respeito e de construção coletiva do mundo, sabe? Eu tenho poucos amigos e os que eu tenho, eles não conseguem manter conversas com eles. É umas conversas muito estéreis, estéreis e que acabam muito rápidas, assim, elas são muito efêmeras. Eu me sinto um pouco triste por esse novo paradigma da sociedade, embora eu não me sinta afetado por ele, assim, de fato. Eu não me sinto melancólico ou triste. Vou mexer nessa abicão um pouco, ela tá muito pra cá. Então, eu não me sinto muito abalado pelas circunstâncias humanas e sociais, mas eu me sinto um pouco triste porque esvazia as amizades, esvazia o significado do contato humano e tal. E eu tô sobrevivendo aqui sozinho, dando aula e pagando as contas e fazendo as coisas que eu quero fazer, mas eu não tô precisando de ninguém. E é triste pra caramba, assim, é que eu não posso compartilhar as minhas felicidades nem as tristezas, nesse sentido, assim, de melancolia resistencial é um pouquinho complicado. Não que eu não supere isso, tipo, muito fácil, assim, pra mim é tranquilo superar essas coisas. Eu tô acostumado, tá, tem dias ruins, tem dias bons, mas eu me viro bem. Mas ainda é uma coisa bem estúpida, sabe, de você não conseguir nutrir nenhuma amizade, não conseguir nutrir relações humanas e se ver completamente desumanizado até certo ponto. e desamparado, porque simplesmente não funciona, assim. As pessoas se abandonam com uma facilidade enorme, assim. Eu mesmo, se for ver as minhas conversas do WhatsApp, eu não consigo manter uma conversa por mais do que 10 minutos, assim. A conversa é pontual e metódica e pragmática e acabou. Depois disso já era. Eu sei que a juventude é mais dependente de interação social, mas quando você fica mais velho, você vai ficando cada vez mais independente de interação social e cada vez mais autossuficiente, ao ponto de você não precisar de ninguém, assim. Você... Está completamente isolado. Você trabalha com a pessoa, mas você é um parceiro de trabalho, você não é amigo dela. Você é vazio. Eu vejo isso nos adolescentes, meus colegas, meus colegas não, meus alunos. Eles têm essa aura ainda, essa vontade de estar interagindo socialmente, até comigo, na verdade. Porque eles querem que eu vá lá e jogue joguinho com eles, joguem uma coisa online, vejam o anime que eles estão vendo. É bacana mesmo, de verdade. Mas eu com os meus amigos da minha faixa etária, eu já não tenho isso. Mesmo eles gostando de anime, assim. Mesmo eles gostando das mesmas coisas que eu gosto. Eu não interajo com as pessoas do meu blog, assim. Ou do blog que eu faço parte, ou do canal lá, da galera que participa no canal, do Discord e do blog, né. Ou mesmo com outros canais. Eu sou esse tipo de consequência. Então isso aqui é uma espécie de meia-culpa também, uma espécie de diagnóstico da minha própria vida. Pra vocês usarem isso como, talvez, uma possibilidade de conexão mais ampla. E se tornarem mais capazes e mais proativos, mais protagonistas. De fazer relações mais profundas e mais adequadas, socialmente falando. Relações mais dignas, relações mais estruturadas. E não relações tão vazias e imediatas como as minhas. Entende? E não tão desvinculadas. Eu sou uma pessoa que tô me sentindo muito negativo como um indivíduo ser humano. Eu não me sinto um ser humano digno. Eu sou um ser humano horrível. Nesse sentido de... Não de consideração, porque eu considero as pessoas. Mas de convivência. A minha convivência com os outros é um esforço mínimo. Eu não me esforço profundamente. E eu vejo que algumas pessoas também não se esforçam profundamente. E eu acabo criando uma zona de conforto. Uma zona de estagnação. Onde eu não saio do lugar. Porque tem motivo real pra criar essas lembranças, registros, essas memórias. E essas estruturas de socialização real. E eu não quero que isso aconteça com as pessoas da nova geração. Porque é um tanto... Sei lá. Eu acho... Não necessariamente negativo, mas... Eu acho um pouco... Sim. Triste, né? Pode dizer assim. Mas isso, galera. Eu vou cortar a aula aqui um pouco mais cedo. Porque eu tenho que dar aula pra próxima turma. E eu vou abrir assim. Configurar as coisas aqui. Então, perdão por acabar 5, 7 minutos antes. Eu acho que eu... Essa aula tem uns 10 minutos a menos que uma aula normal. Mas acho que a gente deu conta do debate, né? Deu conta do livro. Mas eu realmente tenho que dar a próxima aula. Eu atrasei. E atrasei de novo na hora de abrir o vídeo. Então, dois atrasos geraram um atraso final de... De pouco... Pouco... Sei lá. Enfim. Não deu pra fazer tudo, né? Mas espero que ninguém me reclame com isso. Espero. Vocês não vão reclamar, eu sei. Mas ninguém da cúpula da administração... Algo do dia não reenche o saco por causa disso. Mas é só uns minutinhos a menos mesmo. Então, acho que eu não pega nada. Então, é isso aí, galera. Obrigadão por me ouvirem. E até a próxima aula de Projeto de Vida na semana que vem. Quem ouvir, né? Ou quem ouvir no YouTube e no OBS também. Então, é isso aí. Até mais. Falou. Curtindo aqui no OBS também do YouTube. Galera, brigadão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.